Antigo Café Greco. É o café mais antigo de Roma. Vamos entrar aqui para dar uma olhada. Bastante gente vem nesse café. Ele é bonito, vale a pena. Tem uns doces, um lugar bem bonito, muito bonito. E aqui o balcão branco e o café. A dica é o seguinte, no balcão o café tem um preço razoável. Lá dentro é bonito pra caramba, histórico, mas é muito mais caro do que o café aqui fora. Então vale a pena tomar o café aqui.